Salve meus amigos montadores do YouTube, tudo bem? Galera, vamos fazer um vídeo aqui rapidinho, depois eu vou fazer uma reflexão aqui com vocês. Será que compensa fazer montagem longe da sua casa? Até onde você montador vai montar? Fala, deixa no comentário até que distância você vai. Pois é galera, rapaz eu vou mostrar pra vocês o tamanho da minha cidade aqui, Campinas, cara. O que acontece? Eu moro na divisa lá em Campinas, divisa com Montemor e eu vim montar em Campinas, divisa com outra cidade aqui, se eu não me engano, Pedreira. Galera, dá uma olhada na distância que eu vou provar pra vocês. Ficou curioso? Se liga no vídeo e vem comigo. Pessoal, seguinte, vou mostrar aqui pra vocês a distância que eu tô aqui da minha casa, ó. Lógico que eu vou colocar um pi aí na hora que eu falo meu endereço, presta atenção. Navegar para a rua... Navegando para a rua... Pessoal, sério, vou mostrar, vou mostrar aqui, aqui pra vocês. Dá pra pegar, vamos pegar aqui, ó. Aqui embaixo, deixa eu ver se dá pra pegar aí. Aqui, ó. Eu estou a uma hora, exatos 60km, pessoal. Pois é, galera. Isso aqui é o raio de distância dentro da minha cidade de Campinas aqui. Eu estou a 60km. Detalhe, pessoal. Eu tô num... Num sítio aqui, né? Uma zona rural. E pro telefone pegar torre, que é que eu precisava mostrar aqui pra vocês, o GPS buscando. Eu já rodei mais 3km. Ou seja, eu tô a 63km da minha casa. Será que compensou eu vir montar esse móvel aqui, pessoal? Pois é, eu vim montar um guarda-roupa aqui no valor de 250 reais. Porém, é claro, né, pessoal. Eu não gastei... É... Eu já vim de outro cliente pra cá. O outro cliente que eu tava até aqui, deu 20km. Né? Mas pra mim, pra mim, embora agora, deu 60km. Galera, o que eu quero provar pra vocês aqui? Não fique... Já falei isso nos meus vídeos aqui. Não fique, pessoal. É querendo montar aí só ao redor da sua casa, cara. Você perde muito lead. Muito, muito, muito mesmo, tá? O cliente que eu vim montar aqui é um guarda-roupa, cara. Super fácil. Nossa, o guarda-roupa eu montei em uma hora. Aí o que aconteceu? Eu fiquei ali trocando ideia com o cliente, cara. O cliente muito bom de conversa. O Toledo, nome dele, né? Sobrenome. Cara, a gente bateu papo ali sobre política, religião, cara. O cara é muito bem instruído. Cara, é gostoso você ouvir pessoas, né? Eu gosto muito de conversar com pessoas, assim, né? Que falam bem, que entendem das coisas, cara. É muito legal. E eu conversei muito com o Toledo. Mas o serviço em si ali, acho que eu fiquei três horas aqui. Mas que eu trabalhei, eu trabalhei uma hora, pessoal. E fiquei duas ali conversando com o cliente. Agora eu tô indo embora, né? Valor do serviço, 250 reais, pessoal. Quantos que eu gasto? Quanto que eu gastei pra vir aqui? Quanto que eu gastei? Galera, o álcool aqui na minha cidade tá três reais, né? Três reais. Meu carro, meu carro, ó, pra mim ir embora. Meu carro, ele faz oito, de oito a nove quilômetros com álcool dentro da cidade, né? O álcool, ele está três reais. Então, daria seis litros, sete litros de álcool, sete litros e meio. Sete vezes três, né? Sete vezes três, quanto dá aqui? Vamos somar. É, sou bem ruim de conta, viu, pessoal? Sete vezes três, vinte e um reais, galera. Vinte e um reais, é isso mesmo? Vamos pôr aqui trinta reais, pessoal. Trinta reais pra estourar. Eu não gasto trinta reais pra mim vir aqui. Trinta reais. Eu cobrei do cliente duzentos e cinquenta, pessoal. Me sobrou, vai sobrar duzentos e vinte reais. É, mas e o tempo que você vai gastar? Vocês viram ali que gastam uma hora? E o tempo que vai gastar uma hora pra você chegar lá na casa do cliente e tal? É, uma hora pra mim ir embora. Mas, galera, vou falar pra vocês, já tô acostumado com isso. A média de trabalho minha aí é de três a quatro horas, tá? É, trabalhando. E a média de três a quatro horas andando de carro, né? Quanto que eu faço na média, pessoal? De seiscentos, setecentos, oitocentos reais por dia, né? Essa é a minha média, né? No dia que eu faço menos, faço quinhentos reais. E aí, tá bom pra você essa média? Pois é, pessoal. Precisa abrir a mente, precisa investir, ferramenta, carro. E agora eu vou embora. Vou tentar filmar um pouquinho aqui a saída do condomínio pra vocês verem. E depois, na hora que eu chegar lá em casa, eu finalizo o vídeo pra vocês, tá bom? Aí eu vou dar mais algumas dicas pra vocês aí. Acompanhe o vídeo até o final. Uma hora depois. E aí, pessoal? Pois é. Acabei de chegar em casa. Olha aqui, ó. Dezessete e cinquenta e seis. Eu não me recordo ali quanto tempo foi ali, mas foi uma hora. Uma hora de carro, hein? É, pessoal. O negócio é o seguinte, cara. Pra mim, pelo menos, trabalhar longe compensa, né? Compensa sim. Bom, um dos motivos, galera, que eu não gosto muito, muito de trabalhar perto de casa, né? É, eu não gosto de ninguém batendo no meu portão pra me chamar pra trabalhar, cara. Eu gosto de atender pela internet, né? Esse é um dos motivos, né? Ah, então... E os melhores orçamentos, cara, por incrível que pareça, estão longe, né? Então, os melhores orçamentos estão longe. E aquele negócio, né? Quanto mais longe você vai, mais você acostuma a trabalhar longe, mais o seu... a sua... a sua rede de lead aumenta, né? Então, a chance de você fechar um trabalho bom é muito maior. Claro que se você não vai fechar, trabalhar com valores baixos, né? É... até porque não compensa você ir longe por valores baixos. Mas valores bons, razoáveis, dá sim pra você ir longe. É... outra coisa, pessoal, que eu vejo muito no... no... montador comentando, né? Às vezes tem uma montagem ali a 15 quilômetros da casa dele. Ele tá perguntando em grupo. Quanto que ele cobra de combustível pra ir lá a 15 quilômetros, 20, da casa dele? Vocês viram aqui, foi 60 km, 63 quilômetros que eu vim lá desse cliente até... Até aqui. 63 quilômetros... Eu rodei. Sabe quanto que eu cobrei a mais de... de quilômetro? Nada, pessoal. Não cobrei nada. O valor da montagem foi 250 reais, tá? Então, desses 250 eu tiro sim o combustível lá e monto, pessoal. Né? Eu... 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 às vezes eu fico até bravo com alguns montadores aí que querem fazer esse tipo... Ah, mas eu tenho que cobrar pra ir lá na casa do cliente. Pô, meu, passa o orçamento, cara. Passa o orçamento e vai lá fazer o trabalho. Você não sabe quanto você tem que cobrar pra você andar 40, 50, 60 quilômetros? Faz a logística do seu trabalho e vai lá, cara. Vai fazer o trabalho. Para de ficar ciscando aí no... 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 no seu quintal. Só quer montagem aí do lado de casa? Não dá, meu amigo. Você tem que partir pra outros cantos. Partir onde não tem montador. Difícil, né? Mas é isso aí, pessoal. Finalizando o vídeo. Espero que esse vídeo abra um... um pouco mais a mente de vocês. E até a próxima. Valeu, galera. Um grande abraço. Tu, Everson. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.